Música Boa noite, as principais praças acionárias mundiais fecharam mistas nesta quinta-feira. A maioria, porém, avançou motivada principalmente pelo desfecho da novela grega em torno do acordo em relação às medidas de austeridade. Para analistas, o acordo realizado entre grécia e seus credores privados pôs fim às indefinições que figuram na dívida fiscal do país. Os gregos finalmente decidiram adotar as medidas de austeridade, com exceção da redução de 15% da aposentadoria, que deve passar por revisão. O governo grego, junto aos partidos aliados, chegou a um acordo para desbloquear um novo plano de resgate, que evitará a quebra de Atenas. Desta maneira, o país deve receber o segundo pacote financeiro de 130 bilhões de euros, que serão concedidos por seus credores privados à Troika. Entre as divulgações econômicas da região, destaque para manutenção de taxa de juros em 1% da zona do euro. Em Wall Street, o ambiente norte-americano assimilou de maneira favorável as novidades provenientes da Grécia. Além disso, os indicadores de solicitações de auxílio-desemprego e de estoques do atacado surpreenderam o mercado estadunidense, sendo mais um fator prepoderante para que as praças do país se estabelecessem em campo positivo. Os pedidos de seguro-desemprego caíram para R$ 358 mil na semana encerrada no dia 4 de fevereiro, bem melhor que as estimativas dos analistas. O índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou a sessão desta quinta-feira com valorização. Por aqui, a principal praça acionária brasileira voltou a realizar lucros, se descolando dos demais índices mundiais. Apesar do desfecho das negociações gregas, o Ibovespa conseguiu abrir espaço para recuar, compensando novamente os ganhos que teve nas últimas semanas. O destaque entre as divulgações foi o IPC da cidade de São Paulo, que recuou para 0,42%, sendo considerado um dado extremamente positivo. Na renda fixa, os juros futuros fecharam em queda. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 9,32%. No câmbio, o dólar comercial manteve-se estável, vendido a R$ 1,72. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.